E aí, vamos jogando arroz ali pra jatoarana, ó Tá cheio de aqui, ó, de uma barilhzão aqui, ó, que lindo isso, uma barilh Bonito isso aqui, gente Abaixo da cachoeira, ó Olha aí que lindo Muito lindo, né, cheio de peixe aqui, ó Aqui, ó, lá, uma barilhzão lá embaixo, ó Ó, como é que é que é lambari? Lá Toma nesse lambari aqui Ó Tá que lindo esse lambari? Olha que lindo esse lambari Comença